Clima e tempo Primeiro, vamos falar sobre o clima. O clima de uma região é definido após anos de observação, observando os padrões que costumam se repetir. Por exemplo, ao longo dos anos, o clima quente caracterizou essa região. Logo, o clima dessa região é quente. Existem climas quentes, temperados e frios. E atualmente, são classificados 10 tipos de climas no mundo. No Brasil, o país onde moramos, nós temos diferentes tipos de clima. Os principais são equatorial, tropical, semiárido e subtropical. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Primeiro, o equatorial. O clima equatorial tem mais temperatura elevada durante o ano, entre 25 graus e 27 graus, e chove o ano todo. Agora, o clima tropical. O clima tropical também é quente, com a temperatura anual variando entre 18 e 28 graus. E nesse clima, costuma chover bastante no verão. Também, temos o clima semiárido. Nesse clima, a temperatura é elevada, com média de 27 graus, e quase não tem chuva. E agora, o clima subtropical. Nesse clima, a temperatura média anual é de 18 graus. Costuma chover ao longo do ano, e o verão é quente e o inverno bastante frio, sendo comum ter geada, que é a formação desses cristais de gelo quando a temperatura cai. Então, esses são os principais climas encontrados no Brasil. Também temos outros tipos de climas em outros lugares no mundo. Temos o clima temperado, que tem as quatro estações do ano bem definidas e possui temperaturas mais baixas. Tem o clima mediterrâneo, que também tem as quatro estações definidas e possui invernos chuvosos e verões quentes. O clima desértico tem temperaturas elevadas e, nos desertos, faz muito calor de dia, em torno de 50 graus, e de noite faz muito frio, com temperatura abaixo de zero. No clima subpolar, costuma fazer mais ou menos 10 graus no verão e abaixo de zero no inverno. O clima frio de montanha é determinado pela altitude. Quanto mais alto o lugar, mais frio. E, por fim, o clima polar, que tem o inverno longo e o verão curto. As temperaturas desse clima são sempre abaixo de zero, em torno de menos 30 graus, e tem bastante neve e gelo. Agora, vamos falar sobre o tempo. O tempo é como está a atmosfera, em um lugar e em um determinado momento. Ele é definido em curto prazo, em horas, dias ou semanas, e pode mudar em qualquer instante. O tempo pode ser classificado como ensolarado, nublado, parcialmente ensolarado, chuvoso, tempestade, ventania, neblina, neve, e entre outros. Essas são algumas classificações do tempo. Então, agora, você sabe a diferença de clima e tempo. Não esqueça, o tempo se refere a algo passageiro, um estado momentâneo da atmosfera. Uma hora o tempo pode estar ensolarado e, em outro momento, pode estar chuvoso. Já o clima está relacionado a algo mais ou menos permanente, que dura mais tempo, como o clima polar, que tem um longo inverno com neve e gelo, e o clima desértico, que sempre faz muito calor de dia e frio à noite. O clima e o tempo têm diferenças, mas os dois interferem nos nossos hábitos. Vamos pensar, o que fazemos no clima quente e no clima frio, ou quando o tempo está ensolarado ou chuvoso? Quando o clima é quente ou o tempo está ensolarado, geralmente nós brincamos na rua, vamos à praia, brincamos com água, tomamos um suco bem gelado, sorvete, picolé, vestimos roupas leves por causa do calor. Quando o clima é frio ou está com tempo chuvoso, geralmente ficamos em casa, brincando, lendo um livro. Ao invés de brincar na água, nós nos protegemos com o guarda-chuva. Bebemos algo quentinho para aquecer. Usamos roupas que nos protegem do frio. Muito bem, agora é com você. No lugar que você mora, o clima é quente ou frio? Qual é o tipo de clima? E o tempo, como está agora? Ensolarado, nublado, chuvoso? Você pode observar o tempo e as mudanças dele olhando para o céu. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.